Paradão no meio do fluxo, assento fininho Paradão no meio do fluxo, assento fininho DJ Gouveia seu gostoso, moleque faz chapéu Tô de puta que sai em mim, bunda de puta sarrando em mim Tô de puta que sai em mim, bunda de puta sarrando em mim Pra tocar no paredão Tô de puta que sai em mim, bunda de puta sarrando em mim Tô de puta que sai em mim, bunda de puta sarrando em mim Erro de boa paradão, a novinha chegou e perguntou DJ, onde é a cachorradinha, bebê? Primeira direita tu pega reta, vem com a tchaca chegar no bairro Primeira direita tu pega reta, vem com a tchaca cê tá no bravo Primeira direita tu pega reta, vem com a tchaca chegar no bairro Primeira direita tu pega reta, vai bebê cê tá no bravo Chega! Tava de boa no piseiro, ela chegou em Tava de boa no piseiro, ela chegou em mim Estão vai sentar pro DJ, pro governo e a bruta do marcança Tava de puta que sai em mim, bunda de puta sarrando em mim Tava de puta que sai em mim, bunda de puta sarrando em mim Tava de puta sarrando em mim, bunda de puta sarrando em mim differente de tu Tava de puta que sai em mim, bunda de puta sarrando em mim Trí vem na direita tu pega reta, vem com a tchaca cê tá no pão Se vem na direita, tu pega a renta Fica, tchaca, cigarro no pau Se vem na direita, tu pega a renta Fica, tchaca, cigarro no pau Pau, pau, cigarro no pau, cigarro no pau Vem caindo estradozinho, a jovem vai te escudir Chama! Vem caindo estradozinho, a jovem vai te escudir Chama!